Aí você quer aprender a fazer tucum, e aqui começa o processo tucum, ó, aqui ó, aqui você tira o que, aí pega pra palha, né, tira o linho, você chama o linho isso aí, né? É, é linho, aí ó, aqui ela tira o linho, que é esse, que é esse, essa mariazinha que fica na mão dela, é onde ela faz pra ter esse, pra fabricar o tucum, tucum é uma rede aqui no Nordeste, aqui no Ceará, que é feita a palha do olho da carnaúba, entendeu? Ó, o processo é grande, aí daqui o processo, vamos mostrar aqui, ó, aqui aí fica pra secar, ó, dali da palha do olho da carnaúba, só isso aqui, ó, é aqui, daqui que faz o tucum, agora eu vou lhe mostrar o tucum feito, ó, aí, isso aqui que eles extraem, ó, que é o olho da carnaúba, eu vou mostrar onde é o tucum agora, pronto, aqui é o tucum, ó, isso aqui é uma rede artesanal, aberta, aí ó, pronto, aqui é o processo todinho pra fazer isso aqui, ó, entendeu? Bom, aqui é como se faz o tucum, que a gente chama aqui de tucum, é uma rede, né?